A soltura, então, do bispo é sinal de trégua contra a perseguição à Igreja Católica na Nicarágua. Dessa vez eu começo pelo poeite. Primeiro, gostei do final do Américo, viu, Lu? A ditadura do Daniel Ortega na Nicarágua. Ponto, gente. Então, obrigado, Américo. Não sei se o presidente Lula está assistindo aí para ver qual que é a definição lá. Não sei lá de democracia fluida ou um tipo diferente de democracia. Lu, eu não vejo que é um sinal de trégua, né? Aliás, conversando sobre isso, até trocando umas mensagens com a Janaína Pascoal, nossa colega aqui, ela falou muito bem, o presidente Lula tem a capacidade de influenciar num conflito desse. Comparação que a gente fez, influenciar no conflito da Ucrânia e da Rússia, eu acho pretensão demais dele. Se não fizesse nada, já ajudaria, mas ele, inclusive, atrapalha lá. Mas na Nicarágua está aqui. O poder econômico, geopolítico do Brasil, na América Latina, é muito grande. E o que ele faz, Lu? Na minha visão, nada. O Papa, o Papa... Sabe aquela coisa do comum? Mas nem se o Papa pedir, mas vai reclamar com o Papa. O Papa pediu. O Papa pediu pra ele. E até agora, até agora, ele está enrolando o Papa. Por que não foi lá ainda? Sabe? As freiras brasileiras, Lu, expulsas da Nicarágua e o presidente Lula, nada. E agora, a questão desse padre. E só pra quem está assistindo, não sei se lembra, um jeito bem simples. Por que esse padre foi preso? Esse padre denunciou abusos aos direitos humanos, denunciou excesso, autoritarismo, ditadura da Nicarágua. Aí o governo chegou pra ele, meu amigo, ou você pica a mola daqui e se exila nos Estados Unidos, ou é isso, você tem uma opção só. Ele falou, não vou me exilar, vou ficar aqui. Então você está preso. 26 anos de cadeia. É mole. Aí o que fizeram agora, vamos fazer o seguinte, eu vou te liberar. Mas você tem que ir embora. Então, assim, não tem trégua. Eu te libero da cadeia, mas ou você vai ser expulso da Nicarágua ou exilado. Escolhe. Pede demissão, eu te demito. Poxa, gente. Então, cadê a trégua? Espera uma atitude, Lu, mais enérgica, mais de posicionamento do presidente Lula, como o presidente do Uruguai, por exemplo, fez na reunião do Mercosul. A gente pode até discutir isso, todo mundo viu na mídia. Porque fala, condenando a ditadura, como o Américo definiu no final da reportagem, e levando o recado do Papa, viu, Lula? Porque o Papa pediu. E não atender o Papa, ou enrolar o Papa é pecado. Para trazer aqui, na verdade, essa promessa do presidente Lula ao Papa, no último dia 22, ele afirmou que teve uma conversa com o Papa, que o Papa pediu para que ele se comprometesse a conversar com o ditador da Nicarágua, justamente para libertar o bispo. E aí, ele diz o seguinte, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pretendo falar com o Ortega a respeito de liberar o bispo. Não tem por que ficar impedido de exercer a sua função na igreja, não existe essa possibilidade, então eu vou tentar ajudar, disse Lula, no dia 22 do mês passado, dizendo, A igreja está com problemas na Nicarágua, porque tem padre e bispo presos, e a única coisa que a igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir à Itália. É isso, complementando essa frase aí, foi o que o Lula falou. Alessandro. Olha, eu acho que é a pressão internacional aqui que está funcionando, na verdade, com relação ao governo do Ortega. Eu vejo que o governo Lula e o Lula, existe uma discussão interna com relação aos posicionamentos internacionais, ou seja, não é um governo que está navegando simplesmente a partir de certos rótulos, está tentando fazer negociações. Se a gente olhar, foi assinado na OEA e o Brasil assinou, juntamente com o Chile, com a Colômbia, aliás, um documento fazendo críticas duras ao governo Ortega, ou seja, há um posicionamento muito claro do governo nesse exato momento. O presidente Lula é crítico nesse exato momento com relação a essa situação, ou seja, ele está analisando o caso, recebendo informações e fazendo análise política com relação ao caso. É claro que fora do campo governamental, muita gente pode realizar gritarias com relação ao governo Ortega ou à ditadura Ortega, mas o fato fundamental é que atualmente o presidente Lula está funcionando como um mediador, ou tentando ser um mediador de conflitos, e isso exige dele, às vezes, obter informações necessárias para realizar a crítica. E isso foi realizado na reunião da OEA, quando o próprio governo brasileiro, o governo chileno, o governo colombiano, tinha uma nota muito menos dura com relação ao governo do Ortega e depois, a partir de diálogos, se aprovou uma nota um pouco mais dura, criticando violações de direitos humanos, etc. Então, eu acho que nesse exato momento, a gente tem um governo tentando fazer esse diálogo. A gente tem que tentar entender um pouco essa questão. Agora, com relação ao que está acontecendo hoje na Nicarágua, tem muita informação cruzada, e eu vou dizer o seguinte, se as críticas vêm da direita, eu posso dizer claramente, elas estão vindo também da esquerda. Há pessoas, grupos, partidos de esquerda, sendo perseguidos na Nicarágua, estão fazendo denúncia com relação a isso. Então, para deixar bem claro, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente precisa dizer, há análises diferenciadas e conflitos com relação ao que está acontecendo na Nicarágua. A ideia é tentar pintar um quadro geral e claro para a gente entender o que está acontecendo lá. Agora, que lá, hoje nós temos um problema, como disse o presidente do Uruguai, temos um problema de democracia, temos um problema gigantesco de democracia. E digo mais, esse problema não é igual ao que acontece na Venezuela. É outra coisa que nós temos lá. É outra coisa. Por isso que o governo está sendo, inclusive, mais duro, aliás, muito mais duro, com relação ao que está acontecendo na Nicarágua. Você acha, Alessandro, que o governo brasileiro pode subir o tom, então, em relação ao Ortega? Eu acho que, como o governo Ortega deu esse recuo nesse primeiro momento, pode significar uma abertura para uma certa flexibilização, para começar, pelo menos, é que eu não sei exatamente, bom, eu não sou, vamos dizer assim, um analista internacional e conheço plenamente o que está acontecendo na Nicarágua. Eu não sei se existe uma mesa de diálogo com a oposição, se existe uma negociação mais ampla envolvendo outros órgãos internacionais, etc., e mediação. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Venezuela. Então, teria que verificar isso como está hoje, porque, em primeiro lugar, para falar de distensionamento num processo que está indo rumo a uma autocracia, a gente precisa ter medidas, como, por exemplo, liberação de presos políticos, possibilidade de fazer oposição, partidos em funcionamento, liberdade de expressão, não perseguição a jornalistas, não prisão sumárias, e assim por diante. Janaina Pascoal, que já chegou por aqui ao estúdio, ela trouxe esse assunto aqui do bispo ontem, nós prometemos aprofundar, e cá estamos, e num dia que o bispo é libertado. Samanta, a soltura do bispo é sinal de uma trégua entre essa perseguição na Igreja Católica na Nicarágua? Lu, eu não vejo como uma trégua, porque, de um lado, solta o bispo e, de outro, persegue as freiras brasileiras, obrigando-as a deixar o país. Então, não me parece uma trégua. Eu ouso aqui discordar também do Alessandro no que ele fala, que eles têm problema com a democracia. Não, eles não têm problema com a democracia, eles não têm democracia. Eles vivem uma ditadura, onde eu tenho preso político, onde eu persigo religiosos, onde eu não tenho liberdade de expressão, onde eu não tenho proteção a direitos humanos, eu não tenho democracia. E aqui, quando eu falo em proteção de direitos humanos, direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de vocação política. A gente é a favor sempre da proteção e da dignidade de todas as pessoas. Agora, me causa muita estranheza o presidente da República e ninguém, nenhuma das autoridades brasileiras, se manifestarem a favor das freiras brasileiras. Eu continuo afirmando, existe uma grande distância entre o que o presidente da República fala e representa, vai visitar o Papa, a primeira-dama vai lá levar a santinha para o Papa, mas ninguém se manifesta faticamente a favor, por exemplo, das freiras. Então, o discurso é uma coisa, a fala é outra coisa. O problema é que agora Deus está vendo. Para você que chegou agora, ontem nós trouxemos aqui a expulsão, e aí eu vou colocar aspas, mas nem tem muitas aspas para isso não, de religiosas brasileiras da Nicarágua. Nós trouxemos essa discussão, trouxemos também a nota das religiosas, eu não vou me lembrar agora a ordem de cabeça, mas trouxemos a nota delas e a CNBB, que ainda iria se pronunciar também sobre isso. Não tivemos ainda o pronunciamento da CNBB e não tivemos o pronunciamento do governo brasileiro. Gabi. Olha, eu acho que é difícil a gente avaliar, respondendo aí a pergunta, se existe uma trégua com relação à perseguição à igreja, porque de fato, na Nicarágua não há como defender, não existe democracia na Nicarágua. E infelizmente é um problema antigo, porque é meio contraditório, porque o atual presidente, Daniel Ortega, ele foi um dos principais atores da Revolução Sandinista, que libertou o país, a Nicarágua, de uma ditadura do Somoza, que durou acho que quatro décadas, era uma ditadura que estava desde a década de 30, e nos anos 70, aconteceu essa Revolução Sandinista, em que eles instituíram a democracia. Então, é um país que ele está entre ditaduras, ele teve um curto período democrático, e aí o próprio Daniel Ortega, que foi um dos responsáveis pela Revolução Sandinista, de libertar a Nicarágua da ditadura, agora ali, a partir de 2006, 2007, reinstaura uma ditadura disfarçada, ele tenta disfarçar de democracia, implementando eleições, mas o fato é que são quatro mandatos seguidos, e com caçação à oposição, extradição de opositores ao regime, ou eles são presos, ou quando são soltos, ao invés de serem soltos no próprio país, são soltos em outros países, falta alternância de poder, falta liberdade de imprensa, então não tem como defender. E essa perseguição à igreja, é porque a igreja, embora seja a igreja católica, seja um lugar da gente buscar fé, de um movimento religioso, ela também une as pessoas, ela une as pessoas, ela promove reuniões, e quando existe uma ditadura, qualquer ambiente em que haja, qualquer associação em que haja promoção de reuniões e ocupação de espaço público, isso é muito perigoso. Então, eu penso que talvez a libertação do bispo tenha sido mais por pressão internacional, e eu concordo com o Alessandro, porque há embargos internacionais, a Anistia Internacional vem se manifestando com relação à violação dos direitos humanos na Nicarágua, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, enfim, a ONU, todo mundo está de olho na Nicarágua. Então, se eles não começarem a afrouxar um pouco, eles vão ter problemas econômicos, e já é um dos países mais pobres ali da região. Valeu!